Sim, a matriciana é uma clássica receita italiana Então pessoal, um pouquinho de óleo, pouco, porque o bacon já tem É bastante gorduroso É, só um pouquinho mesmo pra cebola Que nem eu falei, eu tô colocando alho, mas não é necessário Coloquei a cebola, deixei ela um pouquinho dourada, não muito Porque agora ela tá querendo não ter o bacon, ela vai dourando com o bacon lá Agora, molhinho O bacon, como vocês viram, tá douradinho Então, no nosso caso agora é só deixar o molho de tomate Chegar na temperatura que a gente precisa Cozinhar o macarrão, misturar do jeito que eles misturam na Itália E tá pronto Esse é o nosso prato de combi, prato de plástico Que a gente achou aqui bem legal Voilá Voilá E aí E aí E aí E aí E aí